Mike, o que que tá acontecendo, moço? Por que o Guti tá tão desesperado assim? Ah, Peck, você não vai acreditar, o Jorjão convidou a família inteira dele pra um almoço aqui no Shumi Park. Mas, ah, droga, peraí, mas não é tão ruim a Georgette, a gente boa, o Jorginho é pequenininho, ele é legal. Eu sei que o Guti não gosta deles, mas enfim, é uma visita legal, ué. É que dessa vez tem um convidado inusitado, o Jorjão convidou o pai dele. Qual que é o nome do pai dele? Jorge. Ih, rapaz. De Guti, você não gosta do Jorge? Eu não gosto do Jorge, não, sabe por quê? Por quê? Ele é gigante, era 10 vezes o tamanho do Jorjão. Nossa, mentira isso, o Jorjão já é gigante, como que o Jorge pode ser maior que ele? Cadê? Só o braço do Jorge, é do tamanho da montanha russa, Peck. Caramba, e o que que ele tá fazendo aqui? Ele vai quebrar o parque inteiro, ué. O que que é isso? Tem uma mesa em cima de uma mesa? Né. Caraca, ele é tão grande que ele precisa fazer uma mesa só pra ele, Peck. Nossa. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Peck, beleza? O que que você tá fazendo aqui? Ué, ninguém é uma mulher que tá fazendo aqui também. Nem eu sei também. O que que a cara tá fazendo aqui, ué? O que que a cara tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui também, Jorjão? Esse seu pai? Meu pai, Jorge. Bão ele, né? Meio bão, mas... Prazer, senhor Jorge. Prazer, Jorge, tudo bem? Jorjão, o que que ele tá fazendo aqui? Ué, ele veio visitar o Parque pra ver se ele aprova e tal, mas tem um problema, Peck Mike. Qual que é o problema? Esse sanduíche é muito pequeno pra ele, ué. Enfim, ele tem que comer alguma coisa meio grande, né? Que se a deck é o tamanho dele. Como assim a deck? Nesse caso, nem existe, Jorjão. Mike, Mike, eu não tô entendendo. Qual, o que que a gente... Como assim? Eu acho que... Se eu pegar comida pra ele, uai, antes que ele quebre tudo. Se o meu pai não comer, ele vai quebrar tudo com esse nervoso. Vai quebrar nada, não. Vai quebrar nada, não. O que 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 é isso? Eu acho que eu entendi o que que o Jorjão tá querendo dizer. Vem cá, vem cá. O que, o que, o que? Calma, a gente já volta. Ok, o Jorjão, cuida bem daquela... O Jorjão tá querendo dizer que o pai dele não comeu um sanduíche gigante, ele vai quebrar o parque inteiro de raiva. Olha, Mike, eu acho que isso não é nem um pouco bom, ainda mais agora que a gente tem a montanha-russa e daqui a algumas semanas a gente vai oficialmente abrir o parque. Né? Mike, eu sei que esse almoço foi meio que do de repente, sem combinar nem nada, mas a gente precisa fazer alguma coisa de respeito. Se ele for trazer a comida, serve uma coisa mais boa, se for um sanduíche, ele gosta. Acaba ok, Jorjão, acaba ok. Guttin, você tem uma ideia? Eu tenho uma ideia, que não é pra fazer. O que que a gente pode fazer, Guttin? Que tal a gente, no Reino Gigante, pegar um sanduichão e trazer pra cá? É um plano bom, hein? É um plano muito sem sentido, mas combina muito com o tema de tudo que a gente sempre fez. Por que se a gente for fazer um sanduíche gigante, a gente não tem recurso pra isso? Porque olha o tamanho dele, a barriga dele é enorme, né? Um sanduíche normal não vai sustentar ele. Então a gente pode ir na Terra dos Gigantes, pegar o hambúrguer gigante e trazer pra cá. Eu acho que não tem problema. Então vamos pro portal? Vamos pro portal entrar na Terra dos Gigantes, vamos lá. Vamos lá, então. E aí, Mike, o portal tá configurado pra Terra dos Gigantes, certo? Sim, tá certo, só a gente pular e a gente vai aparecer lá na Terra dos Gigantes. Vamos. Ok, então. Vamos lá, então. 3, 2, 1, e bora! Chegamos, Mike. Chegamos? Caramba! Pais, olha isso aqui. É como se a gente estivesse numa TV que tá jogando Minecraft, Mike. Então a gente saiu do Minecraft? Eu acho que talvez a gente deve ter saído da dimensão do Minecraft e entrado numa dimensão normal, que é um pouco maior. Não tem nada a ver. Ah, Pek, eu não sei. Só sei que... Peraí, vem cá! O quê? Tem uma menina ali jogando Minecraft, Pek. Coutinho, sai da água aí, Coutinho. Deixa eu ver. Tá calor aí. Olha! Que louco, Peraí! Rapaz, que da hora. Ela tá jogando mesa no controle. Olha que legal. A mesa é um monte de galinha. Mike, a gente tem que ter uma de cobrir. Que louco da hora, hein? Bom, a gente só tem um problema. Mike, a gente tá na sala e a gente tem que ir pra cozinha pra pegar as coisas. Como que a gente vai fazer isso, moço? Ah, não sei. A gente não pode sair andando por aqui porque a queda aqui é muito alta. A gente pode morrer. Enfim, tem um caminho por aqui, Pek. Realmente. Então, a gente seguir... Bom, vamos seguir esse caminho, né? Bom, o plano é bem simples, Mike. Pegar o hambúrguer gigante. E como que a gente vai carregar ele, moço? A gente vai pegar e quebrar as partes do hambúrguer. Ah, a gente quebra os pedaços e a gente remonta no mundo normal. Ok, ok. Vem, Guti. Vamos, Guti. Tô indo, moço. Gosto que não sustenta aí, não. Peraí, tô aqui, já. Olha só que da hora, Mike. Por isso, aqui não é um videogame que a gente tá passando dentro? Olha os cabos aqui. Peraí, pelo jeito é. Vem cá. Nossa, parece um Xbox. Caraca, que da hora. Deve ser então esse videogame que tá fazendo a TV ligada no Minecraft. Enfim, Mike. Vamos pra onde? Opa, opa. Tem mais criança ali, Mike. Tem mais criança ali. É que espero que eles não vejam a gente, né? Porque eles vão ficar curiosos. É perigoso eles pegarem a gente. Não é, não é. Nem fala nada. Mas a gente é pequenininho. Eu acho que eles nem vão ver. Tem um caminho aqui. Será que a gente arrisca? Ah, amigo. Eu acho que sim. Pula aí. Ai, consegui. Boa. Vai, Guti. Vem, Guti. Não conseguiu pular, não. Conseguiu pular, não. Agora eu apareço esse lado aí. Ok, Guti. Daqui a pouco você aparece por poderes mágicos aqui, que eu sei que você sempre faz isso. Olha aí, ó. Opa, opa, viu? Ei, veio, hein, Guti. Sou bom, filho. Sou bom. É que o Guti, galera, pula tão rápido que a gente não consegue ver. É a velocidade da luz. Olha, pega o caminho coincidentemente colocado aqui. Né? Que bom, né? Que bom, né? Ok, Mike. Vamos pular lá, então. Olha que cômodo, né? Que quanta sorte. Enfim. Vamos lá. Eu vou... Pulei. Pulei. Ai. Pulei também. Guti, isso é uma vez. Ah, o Guti vai pular na velocidade da luz, a gente nem vai precisar ver. Enfim. Opa, caiu. Caiu, Guti? O que é o Guti? Voltou, voltou. Aê, Guti. O que é mágico, hein, galera? É mágico mesmo, hein? Bom, Mike, a gente tá então numa espécie de algum lugar que eu não sei o que é. O quê? Não. Tem uma barata ali. Eu não vou naquetear, não, hein? Tem uma barata. Mas tem... Mike, tem outra aqui. Aí, peraí. Peraí. Eu não trouxe espada, eu não trouxe nada. A gente é muito burro e a gente não trouxe uma espada. Eu gostei de alguma coisa. Bem, quando tu tá vendo, tem nem bolso, hein? Ah, rapaz, eu não tenho mão com quem vai trazer alguma coisa. Talvez uma reportagem que a barata tem mais medo da gente. Só que a gente não sabe disso, entendeu? Bom. E é barata. Eu acho que não é assim que você conversa com uma barata. Mike, tem muita barata aqui. Barata, você pode ajudar, gente? O que tá acontecendo aqui? Ei, vocês. O que estão fazendo aqui? E por que vocês dois são tão pequenos? Bom, tipo... Olá, senhora barata. A gente tá aqui pra coletar um pouco de comida do reino dos gigantes. E a gente sabe que tudo aqui é gigante. Inclusive vocês, no caso, as baratas, né? Entendi. Ela falou o seguinte, Mike. Entendi. Mas acho que não será possível vocês pegarem as comidas. As formigas estão dominando o território da cozinha. Então será difícil vocês entrarem lá. Mas podemos entrar em um acordo. Converso com a barata anciã, que está logo ali em cima da casa. Acho que podemos entrar em um acordo. Ok, então, barata. Muito obrigado. Mike, o que eu acabei de fazer? Conversei com uma barata? Você conversou com uma barata no reino de baratas numa maquete? Eu não tô entendendo nada. Você tá entendendo alguma coisa, Tim? Eu também não tô entendendo nada, não. Olha, Mike, eu acho que eu já entendi o que funciona. É o seguinte, as baratas, elas são meio nojentas. Vem, Votinho, sai de perto dessa barata. O que aconteceu? Caramba. Eu vi um barulho. Bom, Mike, o que eu acho que tá acontecendo, Mike? Eu acho que já que a gente tá, no caso, no reino dos gigantes, teoricamente as baratas são um pouco maiores do que a gente imaginava. E tem barata em qualquer casa, em qualquer lugar, Mike. Tipo, mais ou menos 100 baratas por casa. Eu tô falando isso de verdade. Isso é verdade. Então, eu tenho muito medo de barata. Eu também, hein? Eu acho que a anciã deve ser essa aí, que é do tamanho de um prédio, né? Vai ser maior que eu. Eu vou até deitar aqui no lado dela pra ver, peraí. Rapaz, eu acho que ela é grande demais, Mike. Olha isso, que nojo! Ai, sai daqui! Bom, vamos conversar então. Barata, anciã, beleza! Olá, me informaram... Olha, ela falou o seguinte. Olá, me informaram da chegada de vocês e já sei o que vocês querem. Tive uma excelente ideia. Nós podemos fazer uma troca. Vocês nos ajudam a eliminar as formigas e nós te ajudamos a pegar as comidas que vocês precisam. O que vocês acham? E aí, Mike? É uma boa troca, né, Peque? A gente precisa da comida e a barata precisa que elimine as formigas. Então, acho que vale a pena. Né, então, último plano, barata, trato feito. Ok, Mike, trato feito. Então, moço, a gente tem que batalhar contra as formigas. Se a gente ganhar a guerra das baratas contra as formigas, ajudar as baratas, a gente consegue pegar as comidas. Essa barata tá dizendo algo. O que que ela tá dizendo? Ei, aqui estão alguns itens que tornarão vocês uma barata de verdade. Peguem. Mas eu nunca quis ser. Eita! Deixa eu ver. Bota de barata, calça de barata, peitoral de barata. Mike, eu não quero ser uma barata. Espada de barata. Eu sou a barata, Peque. Ai, Mike, eu não quero ser uma barata também, não. E pelo jeito, essa barata voa. Bom, vamos então pegar os itens aqui, galera. E, Mike, vamos pra guerra? Ok, Mike. Seguinte, a cozinha é logo ali na frente. A gente tem que ir pro forno. Barata, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o que a gente tem que fazer? Vocês precisam dar o sinal para as baratas atacarem. Para isso, vão até o fogão e liguem todas as bocas e o forno. A fumaça será o sinal e a guerra começará. Ok, Mike, a gente precisa dar o sinal, então, moço. Então, aqui, ó, Peque. Pra gente acender o fogo, toma o frente em estilo. A gente precisa ir lá e acender o forno pras baratas virem com tudo e atacar as comidas. O motivo ajuda com a gente também? Vai, eu vou. É correndo, hein. Tá, ok, beleza. Então, Mike, vamos preparar já aqui na mão. Nossa, Mike, isso aqui vai ser louco, hein. Aí, eu já coloquei. Vai ser louco. Tá pronto? Tô pronto. Vamos, Peque. Bora. Nossa, isso aqui é legal, galera. Vamos embora. Que da hora, galera. Pelo jeito ali tá o fogão e o forno. É, realmente, Mike. Vou ter que dar uma volta aqui. Eu também vou ter que dar uma volta pra perder a altitude, né? Vou apertar. Ali, Peque, tem duas formigas. Caramba, o tamanho delas. Nossa, Mike, são várias. Elas são enormes. Mike, aqui, mas eu já tô vendo o forno, Mike. Quando você quiser cair, você fala que a gente já cai, Mike. Vamos cair aqui perto da cafeteria. Ok, ou cafeteira, não é na cafeteria, não é uma loja. Cai. Cai também, cai também, cai também. Olha, a formiga já vem pra cima de mim. Rapaz, ela é forte. Mas é que tá, eu sou uma barata. Barata. Sou um barato, o poder é barata. Nunca pensei na minha vida que eu sou barata. Se tiver um raid aqui, a gente vai morrer tudo. Vamos embora. Boa. Boa, boa, boa. Cuidado com o raid. Ai, galera, tô orçando pra um TSBP aqui. Vamos embora. Tem outra, Peque. Nossa, eles são muito fortes, galera. São fortes. São formigas, Mike. Do nosso tamanho. Acho que são fortes mesmo. Se eu não me engano, a formiga pode levantar até... Pode até suportar sete vezes o peso dela. Ela pode levantar, enfim. Ela é bem forte, Mike. É verdade. Vamos lá, Mike, vamos lá. Ó, Mike, eu tô... Estou acendendo o fogo já. É, então, vai acendendo aí que eu tô pegando as últimas formigas aqui. Beleza. Vamos lá, então. A gente tem que acender o fogo. Aqui... Ai, droga, Mike, tem mais formiga pra cá. Mike, tem muita formiga. Mike, o Rick formiga... Vou te ajudar, filho. Vou te ajudar. É que formigas são milhares, né? Não são que nem as baratas, que são, sei lá, não são tantas, assim, como formigas. Guttinho, ajuda, Guttinho. Só tô olhando, só tô olhando. Porque você tá olhando, Guttinho? Ajuda a gente. Caramba. E, Pek, acende aí. Boa. Agora a gente precisa acender o forno, Pek. Onde a gente entra pelo forno? Bom, Mike, algo me diz que é esse lugar aqui. Posso abrir? Abre aí. Rapaz. Pek, tem formiga aqui embaixo. Já tô vendo umas... Ah, vamos cair e matar elas. Ok. Um, três. Três, dois, um, e vai. Bora. Vai, vai, vai. Mike, a gente tá, tipo, dentro do forno, Mike. Toma cuidado pra não ligar o forno e acabar morrendo queimado aí, sei lá. Né? Se é verdade. Guttinho, desce aqui. Eu não vou descer, não. Nossa, Mike, esse é o buraco que a gente tem que descer ou tem que ir em outro lugar? Vamos ligar aqui a boca do fogão agora, ó. A boca do forno. Aqui do lado. Ah, ok, ok. Acione as alavancas. Ah, da hora. Acionei uma. Caramba, que legal. Aqui do outro lado. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Ó, eu vou acionar essa última aqui, Mike. Aciona essa aí. Ah, ou... É, tá bom, dá lá mesmo. Fih, acenda as duas. Acenda as duas. Aí, boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Você acendeu, desacendi, deu acendi. Vambora. Ok, Mike, a gente acendeu. Isso a gente só tem que descer lá embaixo pra confirmar. Como que a gente vai fazer agora? Agora vamos acender aqui a parte do forno, Peck, ó. Acende do outro lado que eu acendo esse aqui, tá? Nossa, Mike, Mike. Eu tô sentindo que a gente vai acabar morrendo queimado aqui, Mike. Tomara que essa armadura... Nossa, eu tô com calor já. Ah, não, lembrei. Gente, é uma barata, sim. Ok, Mike, a gente tem que ir embora daqui. Por onde vai embora, Mike? Por onde? Pega, eu não sei. Rapaz, vem subindo um maneiro. Guti, por onde? Guti, quero você. Tá aqui do lado, Mike. Eu tô sentindo muito calor. Eu não tô aguentando. Calma, Mike, calma, Mike, calma. Caramba. Ela vai descobrir uma maneira de ir embora daqui. Me segue, Mike, me segue. Pula pra cá. Ai, Mike, cuidado. Ai. Caramba, tá muito calor, Peck. Ai, droga. Não tem que ter algum lugar pra gente voltar. A gente vai ter que quebrar o vidro, Mike. Será, Peck? Será que esse vidro é muito durão? Eu acho que não, Mike. Vem cá. Ok, deu certo. Entra, Mike. Vai, passa. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos subir lá. Ai, mais um pulo. Ai, Mike, chegamos. Caramba, Mike, tá pegando fogo mesmo. Pelo menos... Tá pegando fogo, Peck. Eu acho que a guerra começou, hein. A barata disse que a guerra vai ser naquela prateleira ali, Peck. Dentro daqueles armários. Ah, entendi. Então a gente vai pra lá agora que a gente já fez o sinal. Tá sendo fumaça. De tudo quanto é lugar. Sim, Peck, vai ser que tá. Eu tenho uma surpresa pra você agora. O quê? Eu encontrei uma aranha mágica que tem só nesse mundo, Peck. Que aranha? A gente tem a habilidade de pular bem alto e subir nas paredes. Essa aí. Essa? Olha só. E como que a gente faz? Como que você pula alto, ó. Nossa, pula alto mesmo? E aí, o que que a gente vai fazer com isso? Vamos subir aqui na parede, Peck. Vem cá. Uou. A gente consegue subir mesmo. Caramba, essa aranha é muito legal, Peck. A gente podia ter uma lá, hein. Eu vou levar uma pra Shumi Park. Leva. Boa, chegão, Mike. Ok. Eu tô pronto pra guerra, Mike. Tô pronto pra guerra, bem nervoso. Gutinho, vem logo pra cá. Tomei. Gutinho, querendo o Gutinho. Desce lá embaixo, agora nem sobe, enfim, Peck. Vamos na frente, Peck. Mike, tá muito calmo. Mike, tá calmo demais, moço. Calmo demais. Peraí. Elas estão ali na frente. As baratas. Peck. Peck, começou a guerra. Rapaz, elas estão lutando mesmo. Peraí, Peck, é uma guerra generalizada. Vai, 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 vai. Caramba. Nossa. Olha aqui, Mike, a gente tá ganhando, Mike. Tem muito, Mike, tem muito. Tem a formiga rainha aqui. Vai, bora, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, é pra cima. Tem cima do prato também, Peck. Boa, Mike. Eu tô indo pra cima do prato. Ai. Uou. Tô subindo, Mike, subiu. Ai, caramba. Que da hora. Tá lutando uma guerra. Tá rolando uma guerra mesmo, né? É boa. Barata contra a formiga. Será que foram todas? Eu acho que sim, Mike. Pelo jeito, parece que sim. Mike, eu acho que a gente ganhou a guerra, hein? Eu acho que... Saiu um pedaço aqui. Nossa. Verdade, hein? É uma guerra mesmo, hein? Bom, peraí. Tem uma barata indo embora aqui do campo de batalha, Mike. Eu acho que a gente venceu a guerra. Não foi lá aquelas coisas super emocionais. A gente tá também... É uma guerra de uma batalha de barata contra a formiga, né? Barata contra a formiga, né? Não dá pra esperar muita coisa, né? Não dá pra esperar uma guerra. É mesmo, hein? Esperei nada, não. Você nunca espera nada de nada, Gutinho. Pera aqui. Mike. Será que é isso que... Nossa. É o que eu tô pensando, Mike? É, é. Eu acho que sim. Pega o sanduíche gigante. Nossa, Mike. Eu tô tão feliz dele mesmo, Mike. Ele é enorme. Caramba. Eu acho que o Jorge vai gostar muito desse sanduíche. Vamos até subir. Olha, a barata anciã tá aqui. Barata anciã. Obrigado por ajudar as baratas nessa grande guerra. Aqui está o sanduíche. Podem pegar. Podem pegar. Obrigado, barata anciã. Caramba, galera. Conseguimos o sanduíche. Agora a gente só precisa quebrar pra reconstruir ele lá no mundo da Shumi Park, né, moço? Vamos lá, Mike. Vai quebrando as partes aí. Eu vou quebrando as outras partes, Mike. Vamos logo antes que o Jorge quebre a Shumi Park inteira, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Mike, perfeito. Depois de passar por toda essa aventura, a gente montou novamente o sanduíche. Ele tá exatamente igual era que a gente montou certinho. E o seu Jorge não vai comer o Shumi Park inteiro, que é ótimo, né, moço? Que é ótimo, Peck. Mas eu tô achando esse sanduíche grande até pro Jorge, hein, o pai do Jorgeão. Então, eu não sei não. O Jorgeão, ele come inteiro? Rapaz, ele come inteiro? Ele come seis, se você quiser. Não, não, não. Um tá bom, tá bom. Só um tá bom, um tá bom. Não, tá bom sim. Pra outro tá bom. Já que vai ficar um mês aí, você pega outro, né? O quê? O quê? Brincadeira, galera. Toma esse, eu vou embora aqui. Não, não. Não, não. Eu tô indo, hein? Calma, meu pai. Chama, meu pai. Eu tô indo arrebentados. Calma, calma. Calma. Eu vou embora, eu vou embora. Até me afastei que vai dar problema. Vamos embora. Mas enfim, galera, esse episódio do Shumi Park vai ficando por aqui. Se você gostou da nossa aventura indo lá na dimensão dos gigantes, lutando contra barata e formiga, ficou bem legal. Deixa aí pro bonito. Lembrando que você pode acessar a descrição do vídeo pra ver a playlist e ver mais episódios da série, né, moço? Isso mesmo. Então, deixa seu bala no like e até mais. Falou! Tchau, galera. Uhul!